3, 2, 1, ação! Olha um para a cara do outro aí, dá um sorriso! Pode seguir, pode seguir a resenha! Pode seguir, pode seguir, pode seguir! Gente, eu vou falando com vocês! Eu tenho que ter ficado em um bom dia! Não, não, não. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí agora é isso. Isso, perfeito. Toma conectado, irmão. Aí, pode, essa resenha é boa. É isso, é? Vai, três minutinhos de resenha aí, posso soltar a resenha aí? É, ó, quem fizer o Alonso rir vai ganhar o quê? Segura, velho. Aí, ó. Não se aguenta. Olha pra mim. É tudo sério. Interessante. É, agora tá testando a luz, é mais tranquilo. É só você rir. É. Sim, é isso ali. É, é isso. É, é isso. Não sai do vídeo não, hein? Tem mais vídeos aqui, ó, só assistir Pode ir? Curtiu o vídeo, né? O que você tá esperando pra ativar a notificação? Curtiu o vídeo? Então deixa o like